Fala aí galera, beleza? Salve, salve! Mais uma vez aqui para gravar um vídeo para vocês. Hoje vai ser música de Marcos Ibelucci, título da música Aquele 1%, beleza? Se vocês gostarem, deixe seu like aí, inscreva-se no canal e ative o sino, beleza? Para me dar motivação aí para gravar novos vídeos para vocês. É isso aí, vamos começar aqui. Minhas redes sociais estão todas na descrição, beleza? Minhas redes sociais estão todas na descrição. 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 A CIDADE NO BRASIL É isso aí, galera!